Eu achei legal o que você falou, né? A dívida não espera. E aí a gente viu o resultado de fevereiro, o aumento da dívida bruta, né? E um déficit recorde também para o período. Isso foi mais alguma questão técnica ou não? Já é uma sinalização de um governo mais gastador. E aí só para complementar, o Goldman Sachs já traz essa preocupação também em relação à trajetória da dívida pública daqui para o final do ano. A gente tem essa preocupação. A gente está falando de uma dívida bruta de 73%, uma despesa com juros que em 12 meses atinge 659 bilhões de reais. Portanto, é um gasto enorme com juros, 6,5%. Para ser preciso, 6,54% do PIB brasileiro para pagamento de juros. Então, a preocupação é clara para todos nós. E a expectativa é que essa dívida pública ainda vai aumentar. Ela pode chegar a 78% do PIB, a dívida bruta. E o que o governo pretende fazer talvez seja, no máximo, uma redução muito lenta da dívida pública. E a gente precisava reduzir um pouco mais rápido. Nós estamos falando de uma dívida bruta de mais de 7,3 trilhões de reais. Portanto, nada mais focalizada do que tentar reduzir a dívida interna brasileira.